Começa a curar, começa a curar Essa cura tá louquinha pra chapa Começa a curar, começa a curar Entrei na batalha só pra te pegar Começa a curar, começa a curar Essa cura tá louquinha pra chapa Começa a curar, começa a curar Entrei na batalha só pra te pegar Fim no pico, safadinha, que essa wave tá da hora Tá entrando na minha mente, gata, cê é tão gostosa Vamos fazer nossa história, te pego aqui na hora Dançando, tá envolvente, quero te levar embora Cola na minha house, hoje nós ligado é tarde Vamos fazer bem gostoso, se de parte pro ataque Você tá se envolvendo, nossa tá se retorcendo Pede pra fazer com força, que nós curte esse momento Você pede, vai, faz sasquizinho E vê se faz bem, bem gostosinho Você pede, vai, faz sasquizinho E vê se faz bem, bem gostosinho Você pede, vai, faz sasquizinho E vê se faz bem, bem gostosinho Você pede, vai, faz sasquizinho